RKA4JL Nós temos aqui um plano inclinado, um bloco sobre esse plano inclinado. Vamos dizer que esse bloco tem a massa m. Esse bloco estando próximo da superfície da Terra, ele está sendo puxado pela Terra. A Terra puxa o bloco, o bloco puxa a Terra de forma perpendicular. Então, você tem aqui o bloco sendo puxado pela Terra com a força, que é a força gravitacional, vamos chamar de Fg. Essa força gravitacional tem a magnitude de m vezes a aceleração gravitacional da Terra, que é a força do campo gravitacional quando o corpo está próximo da Terra. Agora, tem uma coisa esquisita aqui. O que é? A gente está vendo o seguinte, que esse bloco não vai descer verticalmente. Por que ele não vai descer verticalmente? Porque tem o plano inclinado, que não permite que ele atravesse o plano inclinado. Qual é a força que não permite que o bloco atravesse o plano? A força normal. E a força normal é perpendicular ao plano. Nesse caso aqui, o plano não está na horizontal, então, a força normal não é vertical. Então, é interessante a gente decompor essa força gravitacional em duas componentes. Uma que é perpendicular ao plano e outra que é paralela ao plano. Essa força que é perpendicular ao plano, ela vai produzir a nossa normal. Então, vamos pegar uma nomenclatura não muito usual, mas vamos chamar essa força, força perpendicular, um traço vertical, um traço horizontal. Então, temos a componente da força peso na direção que é perpendicular ao plano inclinado. Já a força que está agindo de forma ao bloco acelerar ao longo do plano inclinado, vamos chamar força paralela. Eu quero calcular essas componentes. Para calcular essas componentes, eu preciso saber esse ângulo. Então, nosso problema é descobrir que ângulo é esse aqui. Então, vamos, através de geometria simples, verificar o seguinte. Essa reta do peso é perpendicular ao plano do chão. Bom, essa reta da parede do bloco é perpendicular ao chão também, ou seja, aqui vamos assumir que seja o ângulo reto, ou seja, aqui é 90 graus. Se esse cara é θ, aqui é 90 graus, esse ângulo daqui vai ser 90 menos θ. Muito bem, aqui nós temos duas retas paralelas e nós temos um ângulo aqui que é 90 menos θ. Então, vamos desenhar duas retas paralelas aqui, uma reta paralela à outra. Se a gente tem uma reta que corta essas duas retas, por geometria simples, sabemos que os ângulos alternos internos são iguais. Ou seja, se esse cara aqui for 90 menos θ, significa que esse cara aqui também é 90 menos θ. Vamos ver se isso é verdade? Vamos fazer uma prova simples. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, esse triângulo aqui tem esse ângulo de 90, mais 90 menos θ, tem que dar 180. Então, 90 mais 90 já deu 180. Menos θ mais θ, então esse cara aqui tem que ser θ. vai ter que dar os 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E, por outro lado, esse ângulo daqui é 90 graus. Se esse cara é θ, significa que esse cara daqui é o complementar de θ. ou seja, esse cara vai ser quanto? Vai ser 90 menos θ. Então, provamos que ângulos alternos internos são iguais. Então, aplicando aqui, a gente tem 90 menos θ. Essa reta é paralela a essa, significa que esse cara aqui vai ser 90 menos θ. como esse plano inclinado, essa reta que nós pegamos a componente dela da força gravitacional, que é perpendicular ao plano, ela tem 90 graus em relação ao plano inclinado, ela é perpendicular ao plano inclinado. Se esse cara é 90 graus e esse cara é 90 menos θ, significa que esse cara é o nosso θ. Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque, em um plano inclinado, se esse ângulo for θ, ou seja, se você souber o plano inclinado, o ângulo do plano inclinado, e a gente vai ver isso em outros problemas com ângulos específicos, 30 graus, 45 graus, etc., esse ângulo entre a reta que é perpendicular ao plano inclinado e a reta que é a da força peso, também formam um ângulo θ. E por que é importante? Porque, para a gente decompor essa força em duas componentes, uma que é o cateto adjacente ao ângulo, e a outra que vai ser o nosso cateto oposto, essa reta daqui, a gente pode redesenhar ela aqui. e nós vamos ter o quê? Esse ângulo sendo 90 graus, você vai ter essa componente daqui dividida pela hipotenusa, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa vai dar o quê? Nosso cosseno. Então, vamos escrever isso. Vamos escrever. Você tem que Fg perpendicular, vou colocar aqui módulo, dividido pela força gravitacional na Terra, ou seja, a hipotenusa, vai ser igual ao cosseno de θ. Lembrando que Fg é m vezes g, nós podemos passar para cá multiplicando e nós temos o quê? Nós temos que a força gravitacional perpendicular ao plano inclinado vai ser igual a quanto? vai ser Fg vezes cosseno de θ, mais Fg é nossa força gravitacional que é igual a mg. Então, podemos escrever mg cosseno de θ. Então, aqui vamos colocar o módulo. E nós temos que a componente perpendicular ao plano inclinado vai ser mg cosseno de θ. E quem vai ser a minha componente ao longo do plano inclinado, que vai causar a aceleração do bloco, caso não tenha atrito ou atrito não seja o suficiente para segurar o bloco? Vai ser o cateto oposto. Nós temos aqui o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno de θ. Então, vamos escrever. Nós temos o cateto oposto, vai ser o Fg paralelo. A gente está chamando de Fg paralelo. Dividido, e agora vamos escrever já mg diretamente, dividido por mg, que é a hipotenusa, vai ser, cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser o seno de θ. Portanto, reescrevendo, nós temos que a componente paralela ao plano inclinado vai ser mg, que é a força peso, vezes o seno do ângulo. Se você não se lembrar muito dessa fórmula, você pode usar o seguinte argumento, a seguinte dica. Aqui você tem essas duas equações, que é interessante que você tenha sempre elas em mente. Lembre-se o seguinte, se esse ângulo for diminuindo, for diminuindo até zero, ou seja, se o θ for tendendo a zero, for chegar a zero, ora, cosseno de zero é 1, e só vai ter a força gravitacional aqui. Ou seja, a força vai ser totalmente perpendicular. Então, você vai ter a força perpendicular, vai ser igual à força gravitacional, o cosseno vai ser igual a 1. Já quando o ângulo for zero, essa força paralela ao plano vai deixar de existir. o seno de zero é zero, e a força paralela ao plano passa a ser zero. Então, fica mais fácil você lembrar essa fórmula.